Olha, a crise entre Brasil e Venezuela chegou hoje a um ponto crítico. O governo de Nicolás Maduro chamou de volta a Caracas o embaixador venezuelano em Brasília e acusou o assessor especial da presidência, Celso Amorim, de ser mensageiro dos Estados Unidos. A tensão cresce em meio às ameaças diretas de Nicolás Maduro contra o Brasil. O regime chavista não esconde o descontentamento com a postura do governo brasileiro, especialmente após o veto à entrada da Venezuela nos BRICS. E agora, sinaliza que tomará medidas necessárias em retaliação. Como resposta, Maduro vem reforçando suas tropas na fronteira, intensificando a presença militar na região e deixando claro que a situação pode escalar a qualquer momento. Frente a isso, o exército brasileiro, mesmo sem anuência do presidente do Brasil, fortalece a defesa na região de Roraima. Tropas do Centro de Instrução de Guerra na Selva e militares especializados em combate na Caatinga têm se mobilizado para a região no entorno da cidade de Pacaraima, em Roraima. Essas tropas especializadas têm realizado simulações de combate com apoio das forças de artilharia antiaérea e cavalaria blindada, preparando-se para responder prontamente a qualquer ação hostil. A retirada do embaixador venezuelano do Brasil, Manuel Vadel, representa um sinal grave e inconfundível na diplomacia. Para qualquer país, uma ação dessas indica o rompimento de um diálogo importante, e com o regime de Maduro, isso aponta para um futuro incerto. Ao retirar o embaixador e alegar medidas necessárias contra o Brasil, Maduro eleva a crise diplomática para um estágio mais avançado, colocando o Brasil como alvo direto de suas críticas e ameaças. O exército brasileiro está reforçando a presença na fronteira com a Venezuela diante disso. A chegada de blindados a Roraima acontece em meio à disputa entre o regime de Nicolás Maduro e da Guiana. Com a escalada de tensões, o comando do exército enviou mais tropas para a fronteira com a Venezuela, especificamente para Roraima, onde as forças de selva e caatinga treinam em condições extremas, incluindo exercícios com mísseis e intensos treinamentos táticos. Essa ação estratégica visa demonstrar o preparo e a prontidão das forças armadas para defender o território nacional a qualquer custo. A Marinha, por sua vez, destacou fuzileiros navais especializados para atividades conjuntas com os militares especializados em operações ribeirinhas. Os rios que cortam a região amazônica podem se transformar em linhas de defesa fundamentais, e os militares da Marinha Brasileira já estão familiarizados com o terreno. A movimentação naval complementa a presença terrestre, oferecendo um reforço essencial para qualquer tipo de cenário que exija uma resposta ágil e coordenada. Para ampliar a segurança da área da fronteira norte, o Esquadrão Escorpião da Força Aérea foi mobilizado, estando pronto para decolar de boa vista com seus A-29 Super Tucano em minutos. Essas aeronaves, preparadas para agir em situações de emergência, patrulham a fronteira com rapidez e precisão, garantindo a defesa aérea e cobrindo as operações no solo. A prontidão é total e reforça a mensagem de que o Brasil não está disposto a tolerar agressões. O regime venezuelano de Nicolás Maduro, com apoio de aliados estratégicos como Rússia, China e Irã, avança com uma política de expansão regional, desafiando não só o Brasil, mas toda a estabilidade sul-americana. As ameaças de utilizar o território brasileiro para avançar sobre a região de Esequibo, na Guiana, soam como um ataque direto à soberania brasileira, tornando o risco de conflito uma realidade cada vez mais palpável para o cenário atual. O governo brasileiro, por sua vez, enfrenta uma situação complicada. Enquanto as forças armadas tomam a frente para fortalecer a defesa do país, o presidente brasileiro hesita em endossar uma postura mais firme, o que tem gerado atritos internos entre setores do governo e os militares. Essa falta de alinhamento dentro do Brasil é observada de perto pela Venezuela, que aproveita cada sinal de hesitação como oportunidade para aumentar a pressão. As ameaças de Maduro incluem acusações contra o Brasil, dizendo que o governo brasileiro atua como mensageiro do imperialismo norte-americano. Essas declarações acentuam a retórica agressiva do regime chavista, que considera o veto brasileiro à entrada da Venezuela nos BRICS como um ataque à sua soberania e um alinhamento do Brasil aos interesses dos Estados Unidos. O assessor especial do presidente brasileiro para assuntos internacionais, Celso Amorim, tornou-se alvo das críticas de Caracas após participar de uma comissão do Congresso em que mencionou o mal-estar crescente entre os dois países. Caracas interpretou as palavras de Amorim como uma ameaça, e a reação foi imediata. O diplomata, considerado braço-direito do presidente, foi rotulado como mensageiro do imperialismo, um ataque direto que reforça a hostilidade crescente entre Brasil e Venezuela. O recado de Maduro é claro. O governo venezuelano pretende usar a pressão diplomática e militar como ferramentas de retaliação, intimidando o Brasil e sinalizando que a Venezuela não se intimidará com o veto aos BRICS. Essa postura agressiva vem acompanhada de um fortalecimento de alianças regionais e internacionais, destacando o apoio que o regime chavista encontra em Moscou, Pequim e Teherã, que defendem a expansão de sua influência em território sul-americano. Com essa situação, o exército brasileiro redobra seus esforços na região da fronteira. Militares têm se engajado em treinamentos contínuos, simulando combates em selvas densas e utilizando tecnologia avançada para patrulhamento e vigilância. O Brasil não pode se dar ao luxo de ignorar os movimentos de Maduro. E cada exercício militar representa um passo a mais na direção de uma defesa robusta e bem preparada. Por outro lado, o cenário diplomático também está sob tensão. A retirada do embaixador venezuelano e o endurecimento da retórica oficial de Caracas tornaram as reuniões diplomáticas quase inexistentes. A cada dia, as conversas entre os dois países se distanciam ainda mais enquanto o discurso de Maduro intensifica-se em tom de ameaça, colocando o Brasil como um inimigo em potencial. A cada dia, a situação se torna mais crítica, e o Brasil se vê diante de um desafio de grande magnitude. A escalada de ameaças de Maduro exige uma postura firme, e as forças armadas precisam estar dispostas a proteger o país com toda a força necessária, assegurando que a soberania brasileira permaneça intacta diante de qualquer ameaça. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Informados Global. Hoje vamos abordar um tema para lá de importante e perigoso, onde envolve a nossa soberania nacional com ameaças de movimentações de mísseis na fronteira da Venezuela e Brasil por parte de Maduro. Antes disso, quero pedir a gentileza de todos para participar desse debate, deixar o seu ponto de vista nas perguntas interagindo conosco nesse tema delicado. A sua presença é muito importante para o canal. Vamos lá! A tensão cresce em meio às ameaças diretas de Nicolás Maduro na fronteira do Brasil com a Venezuela. O regime chavista não esconde o descontentamento com a postura do governo brasileiro, especialmente após o veto à entrada da Venezuela nos BRICS, e agora sinaliza que tomará medidas necessárias em retaliação. Como resposta, Maduro vem reforçando suas tropas na fronteira, intensificando a presença militar na região e deixando claro que a situação pode escalar a qualquer momento. Frente a isso, o Exército Brasileiro, mesmo sem anuência do presidente brasileiro, fortalece a defesa na região de Roraima. Tropas do Centro de Instrução de Guerra na Selva e militares especializados em combate na Caatinga têm se mobilizado para a região no entorno da cidade de Pacaraima. Em Roraima, essas tropas especializadas têm realizado simulações de combate com apoio das forças de artilharia antiaérea e cavalaria blindada, preparando-se para responder prontamente a qualquer ação hostil. O cenário entre Brasil e Venezuela se intensifica em meio a declarações e movimentos militares preocupantes. Nicolás Maduro, ao demonstrar insatisfação com o veto brasileiro à entrada da Venezuela nos BRICS, sinalizou diretamente que pretende adotar medidas em resposta. Este descontentamento se reflete em um aumento da presença militar venezuelana na fronteira, elevando a atenção na região de Pacaraima, Roraima, onde o Exército Brasileiro, sem necessariamente contar com a aprovação direta do presidente, iniciou operações de defesa e preparação. O Brasil mobilizou forças do Centro de Instrução de Guerra na Selva, SIGS, e tropas de combate especializadas em Caatinga para reforçar a segurança na área fronteiriça. Exercícios intensivos e simulações de combate estão sendo realizados, com suporte de artilharia antiaérea e cavalaria blindada, para garantir prontidão frente a qualquer possível incidente. Agora nós vamos colocar dois debates importantes, começando de forma mais amigável perguntando aos internautas suas posições e respostas sobre algumas perguntas. Logo em seguida, faremos um outro debate mais incisivo e mais diretas às ações de Nicolás Maduro e suas movimentações de mísseis na fronteira com o Brasil. Interaja conosco nesse dilema importante. Vamos lá! Antes de começar, é importante dizer que um debate sobre essa situação pode realmente engajar os internautas e promover uma discussão saudável. Podemos abrir com um panorama geral do contexto geopolítico, o veto à entrada da Venezuela nos BRICS e como essa decisão brasileira pode ter desencadeado a recente intensificação na fronteira. O público pode trazer percepções sobre soberania, segurança nacional e o impacto dessas tensões para ambos os países. Para abrir o debate, que tal colocarmos algumas perguntas para reflexão? Algo como soberania e segurança nacional. Até que ponto o Brasil deve se preparar militarmente frente às ameaças de Maduro? Impacto econômico e humanitário. O aumento da presença militar pode afetar diretamente a vida das comunidades de fronteira. Como os internautas acham que isso impacta os moradores locais? Papel do Brasil no cenário internacional. A decisão de vetar a Venezuela nos BRICS foi acertada. Ou o Brasil deveria ter adotado uma postura mais conciliadora para evitar conflitos? Podemos também expressar nossa posição sobre o tema como uma forma de chamar para o debate. Se acreditarmos que é essencial o Brasil manter uma postura firme, podemos defender a importância da preparação militar e de uma estratégia de defesa bem definida. Ou, se preferirmos uma abordagem mais diplomática, poderíamos ressaltar a importância do diálogo e cooperação internacional para evitar uma escalada de conflitos. O que acha? Ótimo! Vamos estruturar o debate com as perguntas, seguidas de respostas para cada ponto, estimulando a participação do público e oferecendo uma perspectiva equilibrada. Um soberania e segurança nacional. Até que ponto o Brasil deve se preparar militarmente frente às ameaças de Maduro? Nosso ponto de vista. A proteção da soberania é fundamental. Em um cenário de ameaça direta, o Brasil deve, sim, intensificar sua defesa para garantir a segurança das fronteiras e a proteção de seus cidadãos. No entanto, essa preparação não precisa significar uma provocação. A presença de tropas especializadas e os exercícios militares na região de Roraima são formas de mostrar que o país está atento, porém, sem agir de maneira ofensiva. Preparar-se é uma forma de dissuasão, evitando que a situação evolua para um conflito direto. Pergunta aos internautas. Vocês acreditam que o reforço militar é uma medida necessária neste momento ou o Brasil deveria adotar uma postura mais cautelosa? Dois, impacto econômico e humanitário. O aumento da presença militar pode afetar diretamente a vida das comunidades de fronteira. Como vocês acham que isso impacta os moradores locais? Nosso ponto de vista, para as comunidades fronteiriças, o clima de tensão pode trazer incertezas e até afetar a economia local, especialmente em cidades como Pacaraima, onde o comércio e as relações transfronteiriças são uma realidade cotidiana. Embora o Brasil deva zelar pela segurança nacional, é essencial que haja uma estratégia humanitária integrada, que leve em conta o bem-estar dos cidadãos, tanto brasileiros quanto refugiados venezuelanos que chegam ao país buscando melhores condições de vida. Nesse sentido, uma abordagem mista entre segurança e assistência social é o mais prudente. Pergunta aos internautas. Vocês acham que o governo deveria fortalecer ações de apoio social e econômico nas áreas afetadas por esse conflito iminente? 3. Papel do Brasil no cenário internacional A decisão de vetar a Venezuela nos BRICS foi acertada. Ou o Brasil deveria ter adotado uma postura mais conciliadora para evitar conflitos? Nosso ponto de vista. O veto à entrada da Venezuela nos BRICS reforça a posição do Brasil em buscar parcerias que estejam alinhadas com valores democráticos e de respeito aos direitos humanos. No entanto, entendemos que uma postura diplomática mais ativa poderia ajudar a mediar o impacto negativo dessa decisão. Manter um canal aberto de diálogo com a Venezuela talvez fosse uma forma de evitar o clima de tensão que se intensifica agora. No entanto, é um dilema complexo. A diplomacia é necessária, mas sem abrir mão dos valores e interesses do país. Pergunta aos internautas. Na opinião de vocês, o veto à Venezuela nos BRICS foi a melhor escolha. Ou teria sido mais prudente o Brasil tentar uma aproximação com Maduro? Essa abordagem permite um debate bem completo, estimulando os internautas a pensarem sobre a situação sob várias perspectivas e promovendo um espaço de interação e reflexão. Agora nós vamos ser mais direto e decisivo com Maduro nesse outro debate. Um outro debate, mas utilizando uma postura mais firme do Brasil diante de um ditador como Maduro seria possível. Vamos lá. É possível criar um debate com uma postura mais firme do Brasil em relação a Nicolás Maduro, destacando uma atitude de defesa e de proteção clara frente a ameaças externas, especialmente de um governo autoritário. Essa abordagem pode reforçar a soberania e a segurança nacional, além de mostrar que o Brasil não aceitará intimidações em suas fronteiras. Um resposta decisiva às ameaças de Maduro. Diante das ameaças explícitas do governo Maduro, vocês acreditam que o Brasil deve fortalecer ainda mais sua presença militar na fronteira e enviar um recado claro de que não tolerará nenhum tipo de agressão. Nosso ponto de vista, a integridade territorial e a segurança dos brasileiros devem ser inegociáveis. O Brasil precisa responder de maneira firme, mostrando que qualquer tentativa de intimidação ou incursão será enfrentada com toda a seriedade. Maduro, como um líder autoritário, tem um histórico de ações impulsivas e repressivas. É essencial que o Brasil demonstre sua força e sua capacidade de defesa, não apenas para proteger suas fronteiras, mas para enviar um recado claro de que estamos preparados para qualquer eventualidade. Pergunta aos internautas, vocês acham que o Brasil deve aumentar ainda mais a presença militar na fronteira ou até mesmo buscar apoio internacional para reforçar sua posição? 2. Defesa da soberania e recado internacional. Em situações de risco à soberania nacional, até que ponto o Brasil deve buscar aliados internacionais, como os Estados Unidos ou membros da OTAN, para pressionar Maduro e proteger suas fronteiras? Nosso ponto de vista, um país soberano não deve hesitar em se proteger contra ameaças externas. Maduro representa um regime que tem, repetidamente, violado os direitos de seu próprio povo e adotado uma postura hostil contra vizinhos. Em um contexto de defesa nacional, alianças estratégicas são um recurso importante para deixar claro que o Brasil não estará sozinho contra ameaças. A presença de aliados pode inibir qualquer ação desmedida do regime venezuelano, trazendo maior segurança e estabilidade para a região de fronteira. Pergunta aos internautas, vocês concordam que o Brasil deve fortalecer alianças internacionais para enviar um recado mais direto a Maduro? Ou acreditam que é melhor uma postura de independência total? 3. Combate à influência autoritária na América Latina Considerando o papel do Brasil como uma das maiores democracias da região, vocês acham que o Brasil deve adotar uma postura mais ativa contra regimes autoritários como o de Maduro? Nosso ponto de vista, como líder regional, o Brasil tem a responsabilidade de ser um bastião de democracia e liberdade. O avanço de regimes autoritários na América Latina é uma ameaça não só à estabilidade interna dos países, mas ao equilíbrio regional. Adotar uma postura ativa contra Maduro e seu regime, defendendo abertamente a democracia, pode ser um caminho para que o Brasil mostre seu comprometimento com os valores democráticos e com a segurança na América Latina. Isso inclui tanto a proteção de fronteiras quanto a cooperação com países que compartilhem desses mesmos valores. Pergunta aos internautas. Na opinião de vocês, o Brasil deve ser mais enérgico e crítico em relação ao governo Maduro e apoiar ações que promovam a democracia na Venezuela. Deixem os seus comentários. Para finalizar, podemos lançar uma última questão para reflexão. Diante da postura do governo Maduro, que medidas vocês acham que o Brasil deveria adotar para garantir a paz e segurança em nossa região, preservando nossa soberania e valores democráticos? Num eventual conflito entre Brasil e Venezuela, o Brasil teria uma vantagem considerável em termos de capacidade militar, estrutura logística e equipamentos. Mesmo que a Venezuela tenha feito investimentos nas forças armadas, especialmente com o apoio da Rússia, o Brasil possui uma posição mais robusta em recursos militares e experiência em combate na selva e na Caatinga, além de uma estrutura militar melhor desenvolvida. Vamos detalhar algumas táticas de guerra e armamentos disponíveis de cada lado. 1. Táticas de guerra Brasil O Exército Brasileiro possui tropas especializadas no combate em ambientes hostis, como o Centro de Instrução de Guerra na Selva, SIGS, e as tropas de Caatinga, que seriam decisivas para operações em áreas de floresta densa e regiões semiáridas do norte e nordeste do país. As forças armadas também têm experiência com operações de defesa territorial, mobilização rápida e uso de estratégias defensivas que poderiam dificultar qualquer incursão venezuelana. Estratégia defensiva O Brasil poderia adotar uma estratégia defensiva em Roraima e Amazonas, utilizando o terreno a seu favor e desgastando qualquer força invasora que cruzasse a fronteira. Logística e suprimentos Como possui um território mais amplo e maior infraestrutura, o Brasil teria vantagem em manter suas tropas supridas e reforçadas. Venezuela As forças armadas da Venezuela poderiam adotar uma postura mais ofensiva inicialmente, com incursões rápidas e de menor escala, tentando provocar desgaste nas defesas brasileiras. No entanto, a Venezuela tem uma desvantagem logística, especialmente em manter um ataque prolongado, devido a limitações de recursos e infraestrutura. Guerra irregular A Venezuela poderia usar táticas de guerrilha, baseando-se em mobilidade rápida e surpresa para tentar compensar a superioridade militar brasileira. Ataques aéreos e mísseis de longo alcance Apesar das limitações, a Venezuela possui mísseis e sistemas antiaéreos de fabricação russa, o que poderia ser usado para ataques específicos, especialmente em áreas de concentração de tropas. 2. Armamentos disponíveis Brasil Veículos blindados e artilharia O Brasil possui um número maior de veículos blindados, como o Guarani 6X6 e o Leopard 1A5, e sistemas de artilharia, que seriam cruciais em combates terrestres e defesa de fronteiras. 3. Aeronaves de ataque A Força Aérea Brasileira, FAM, conta com caças como o F-5N, recentemente, o Gripen-NG, em processo de incorporação, que tem tecnologia avançada para superioridade aérea e precisão em ataques estratégicos. 4. Defesa aérea e antiaérea O Brasil tem sistemas antiaéreos como o Igla-S e RBS-70, que podem fornecer defesa efetiva contra ataques aéreos de médio e baixo alcance. 5. Tropas especiais e selva As forças de selva e o treinamento em terrenos complexos oferecem ao Brasil uma vantagem significativa, permitindo que suas tropas utilizem o terreno amazônico para desgastar e combater as forças invasoras com eficiência. 6. Venezuela Equipamento russo e chinês A Venezuela investiu em equipamentos militares de origem russa, como o tanque T-72B1 e o sistema de defesa antiaérea S-300VM, que é um dos mais avançados da região. Esses equipamentos poderiam fornecer uma defesa inicial forte, especialmente em caso de uma resposta aérea do Brasil. 7. Aeronaves e mísseis de longo alcance A Venezuela possui caças U-30MK-2 e mísseis Buk-M2, capazes de atingir alvos distantes e oferecer suporte para suas tropas em campo. Esses sistemas seriam estratégicos para manter um bloqueio aéreo e proteger áreas-chave. 8. Forças de milícia e guerrilha A Venezuela poderia utilizar forças de milícia, como a milícia nacional bolivariana, para missões de guerrilha ou sabotagem, dificultando as operações brasileiras. 3. Cenário de conflito e possíveis vencedores Em um conflito direto e prolongado, o Brasil teria maiores chances de vitória devido à superioridade logística, o conhecimento de combate em selva e a capacidade de reforçar suas tropas de maneira mais eficiente. Além disso, o Brasil possui mais recursos econômicos e alianças que poderiam reforçar sua posição, especialmente se fosse um conflito de longa duração. No entanto, a Venezuela poderia tentar prolongar o conflito por meio de táticas de guerrilha, ataques rápidos e assédio constante para desgastar as forças brasileiras. Conclusão O Brasil tem a vantagem, mas a Venezuela poderia prolongar a guerra com táticas assimétricas e uso estratégico de seus sistemas de defesa avançada. Em um cenário assim, o conflito seria longo e custoso, mas a vantagem estrutural e operacional do Brasil indica uma possível vitória, desde que não haja grandes interferências externas. Chegamos ao fim de mais um debate. A todos os nossos internautas, agradecemos por acompanharem e participarem desse debate importante e cheio de pontos de vista. É sempre enriquecedor contar com vocês para refletirmos juntos sobre temas que impactam o nosso país e o mundo. Fiquem de olho em nossos próximos conteúdos e continuem contribuindo com suas opiniões e sugestões. Vocês fazem toda a diferença. Até a próxima e lembrem-se, informação e diálogo são as melhores ferramentas para entender e transformar a realidade. Um grande abraço a todos. Legenda Adriana Zanotto